Política não se resolve com tiro nem com facada. E a gente sempre vê na prática que nos acusam de sermos, de termos um perfil e na realidade nós somos vítimas do ódio. O meu pai quase morreu com a facada, proferida por um ex-integrante do PSOL. O senhor recebendo agora ameaças de uma organização criminosa, pelo que temos notícias vinculadas ao PCC. E os sinais que vêm do atual governo não são bons. Desde a campanha eleitoral, e eu sou do Rio de Janeiro, portanto eu posso falar com propriedade do ódio da imunidade parlamentar, quando um candidato veste um boné com a sigla CPX, a mesma inscrição, as mesmas letras encontradas em fuzis apreendidos do Comando Vermelho no Complexo do Alemão. Qual a mensagem que passa para o povo? Quando a gente vê o ministro da Justiça entrar com dois carros apenas, na Nova Holanda, no Complexo da Maré, o lugar onde já morreram vários policiais militares, com a mensagem que passa para a população da forma como o governo vai combater o crime organizado.